Oh, Tuba, Deus do Brasil Que o céu enche de sol De estrelas, de luar e de esperança Oh, Tuba, tira de mim esta saudade Ai, oh, não me fez Sonhar com a terra que perdi Oh, Tuba, tira de mim esta saudade Oh, Tuba, Deus do Brasil Que o céu enche de sol De estrelas, de luar e de esperança Oh, Tuba, tira de mim esta saudade Oh, Tuba, tira de mim esta saudade Sonhar com a terra que perdi Oh, Tuba, tira de mim esta saudade